Começou e eu sou totalmente inocente, mentira, eu não sou inocente não, eu sou xerife, eu sou xerife Eu achei que ela era morder, porque eu lembro que eu mordo aqui Vai Pietra, mostra Matei, matei, matei Pietra Gente, eu evoluí no morder, vai falar que eu não evoluí Evoluiu, evoluiu Evolui, né? Evoluiu, evoluiu Daqui a pouco a Pietra vai ser só aquelas próprias lá, ó, que aperta um pra atirar a arma, atira pulando com shift e depois tira a arma de volta Pior que eu já matei, gente, assim, eu não sei como, mas eu já matei Eu já consegui, mas foi só uma vez Tem gravado isso? Nossa Não, eu não tenho gravado, eu tava jogando normal, aí tipo E tipo assim, eles dão uma virada de câmera, tipo assim, ó, Nath, olha o que eles fazem É tipo isso aqui, ó Ah, assim, ah, isso é normal, isso... Então eles pulam assim e atiram É, e vira a câmera, dá um 360 na câmera Sim, eu acho gente que... Eu acho gente que faz isso tão pró, de verdade Ah, eu também acho Tipo, e eles conseguem toda partida mirar certinho na pessoa, eu fico, gente, como assim que eu fico 300 mil anos pra atirar? Agora, né, porque antes quando eu era viciada no mordeiro eu era um pouco melhor, né? Aí depois... Tá, vocês vão falar o que é ou você... Ah, eu sou inocente, por quê? Por quê? Ah, por quê? Ih, gente, é outra menina lá, é outra menina Que menina? Gente... Ah, eu não era xerife, eu caí Você caiu, Nath? Eu caí Oxi, do nada, meu jogo ficou lagado, acho que... Alguém ativou a crova Gente, por que o mordeiro tá bugado assim? Quando alguém ativa... Sabe aquelas armas croma que ficam mudando de cor? Então, ele fica todo lagado, assim, quando ativa... Mas antes eu não ficava lagada, agora eu tô ficando... Também não, mas agora é assim... Agora é... Não, não, tipo, eu tô falando antes, eu já sabia que isso tava acontecendo Antes, quando já tava acontecendo isso, eu não ficava lagada, agora eu tô ficando... Não sei o que era arma croma, quem que tá com arma croma? Não sei, eu tô com uma de arco-íris, mas ela não é croma Eu também não tô com arma croma, não Mina, calma, Mina, cuidado Nossa, que susto, só vi a faca Eu também, eu vi o negócio voando ali Que ódio Aqui, entre aspas, uma bengala No... eu vou colocar no croma No croma No croma, ok Cadê ela? Ela tá... ela tá naquele lugar de verde Ela tá naquele... Mina! Que burra! Meu Deus, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo Odeio gente que usa croma Calma É ela que tá usando croma? Não, ela tá de... de bengala Ah, é verdade Gente, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Me ajudem, me ajudem Ela tá... ela tá no... no centro Deixa eu ver quem tá usando Atrás de você, atrás de você Ai, que susto, garota Calma, cadê? Tá não Tá atrás... tava atrás de você Não, tá mais Ué Ih, achei ela! Achei ela! Achei ela! Achei ela! Achei ela! Achei ela! A arma? Não! Não! Mas só tem vocês duas Sim Tem que procurar a arma por aí Ah! Ué! A arma! Ai, gente, não sei de quem... Gente, não tem ninguém com croma Eu fui olhar aqui Gente, eu não sei de quem tá essa arma, não Eu vou até me jogar aqui, né? Calma Aqui, ó Eu vou até que... Aqui, acho que ela não... Ela tá... ela tá lá no meio ainda Ela tá no meio Eu vou ficar aqui, eu não sei de quem tá com a arma Dá a cara, dá a cara, dá a cara Mas ela já matou todo mundo, só tem vocês duas A arma tá pelo mapa, em algum lugar Eu acho que deve estar lá... Só se o xerife saiu do jogo Eu acho que deve estar lá no meio, por lá, não sei Eu era xerife, verdade, eu era xerife, tinha esquecido Eu saí do jogo, porque eu lagou Meu Deus, Nath Ah, então foi por isso, não vai dar Ah, deixa ela te matar, Pia Tiraram a croma Ai, eu não vou deixar ela me matar, eu quero vitória de vocês Aê, tiraram a croma, obrigada Tiraram a croma, obrigada, senhor Começou a lagar, eu até achei que era... Eu tava travada Ai, meu Deus, ela tá aqui Ela tá aqui Eita, ela ativou o hack Ela saiu, ela saiu Ela ativou o hack? Como assim? Ativou o hack pra procurar a pita Não, gente, ela saiu, ela foi embora Ela não sabe onde eu estou Ela tá usando o hack? Não, não, não tá Ah, eu acho que não, né? Acabou! Tá todo muito longe agora Gente, eu venci, boa Como inocente, né? Eu queria ter sido xerife Mas a Nath saiu do jogo Tudo culpa da Nath Tudo culpa da Nath É tudo culpa da Nath A Nath saiu do jogo Não, não Culpa da Nath É só culpa, Nath Então... Culpa da croma Culpa da croma Eu também acho E ela usou o negócio de sair do servidor como desculpa Certeza Verdade Eu botei croma Ai, eu caí do jogo Aham Tô sabendo, Nath Tô sabendo É verdade Foi tudo um plano Gente, meu computador é todo capenga Como assim? Não Eu sou inocente Eu sou inocente Agora que eu não saio Nath? Mina, isso tá suscrito? É... Como assim tá suscrito? Agora que eu não saio Tipo assim Como assim? Tipo assim Tipo assim Tipo assim o quê? Tipo assim o quê? É ela É a Nath É a Nath Gente, eu não já vi isso há muito tempo Que ela... Tipo assim Sai daqui, Nath Sai daqui, Nath Tipo assim Meu Deus Tipo assim o quê, Nath? Ai, é assim É que tipo assim Meu Deus Achei que você ia me matar agora Ai, que susto Ai, cadê? Mata esse xerife Meu Deus do céu Eu não quis eu matar Eu nem sei quem é o xerife Cadê a pietra? Ela matou o xerife Eu tô aqui Ela matou o xerife Será que eu vi o nico? Eita Olha, se você ficar de camper A gente vai ficar muito bravo com você É verdade Nath é muito feio A gente vai contra o camper Não, não A pietra não pode falar nada, tá? Porque a pietra é camper Então você pode... Não sou mais camper Não no murder, pelo menos Não, mas você não era camper Pelo menos no murder Era camper Era Ai, que susto Eu achei que você tava dentro do cinema Ai, gente Dentro do cinema As pessoas pulando E indo até... Que susto Oi, pipis Oi, pipis Eu errei, eu errei Eu errei Não 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 Ok É Culpa da Nath Você tá vendo, né, mina? Tudo é culpa da Nath É, eu tô vendo Tô vendo Tô vendo Culpa minha? Não Ela fica com essa skin de fofinha Aí ela vai lá e mata a gente pelas costas É verdade, mas de fofinha não tem nada É assim, mina gótica das trevas Não fala assim de mina Gótica das trevas Gótica Oh, mas a skin da mina é gótica A skin da mina É gótica A gente falou juntas, mina Sério? A gente falou juntas? Eu também não ouvi juntas, não A gente falou juntas também, lembra? A gente falou... É verdade, é verdade Eu falei... A gente falou a mesma coisa juntas Gente, eu tô com 11% de chance de ser murder Eu tô com 9 E você... Ah, a Nath deve tá com 2, sei lá A Nath deve tá com 0 Sei lá Eu tô com 0, gente Não Eu tô com mais do que isso Eu tô com 2 Gente, eu acho que tipo... Eu falei 2% Eita, já? Nossa, mas já? É assim que eu quero ser, gente Óbvio, tem outra emo aqui Tem outra emo Tem outra emo, gente Ó, achamos outra skin emo É o trio de emo Meu Deus, tem 3 emo aqui Ai Eu não sou emo Eu não me incluo Não me incluo Você é emo Você é emo Gente, eu não sou emo Você tem algum tipo de preconceito com emo, Nath? É verdade, Nath Então eu tenho preconceitos com elefantes agora É verdade Nath, eu posso te fazer uma pergunta? Nath, eles são bonitinhos É, eu posso fazer... É verdade Faz essa pergunta aí mesmo Eu posso fazer uma pergunta? Por que que é Nath coelho? Sendo que você é um elefante? Não, não Ai, gente É um segredo É meio que... Eu sou tipo Batman Eu não posso falar esse segredo, sabe? Ah, entendi Acho que é porque ela tem um coelho nas costas dela também Acho que sim Gente, eu não sou só elefante Eu sou um coelho Eu sou um elefante Eu sou... Não, mas você é mais um elefante É, você é um coelho Você é um colefante 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 Você devia ter colocado Nath coefante Colefante Isso, eu vou te chamar assim agora, Nath E gente, vocês são o quê? Isso Eu sou inocente Eu sou inocente Eu não vi as porcentagens que eu tô... Eu tô com... Eu tô com 14% Eu tô... Eu não vi também, não Eu não gostei Por que que eu tô com menos porcentagem? Ah, é porque você entrou primeiro, né? A mina tá fugindo de mim Acho que é a mina Se eu tivesse... Se eu fosse eu, eu teria matado você, né? Não é a mina, não É um menino quadrado É um menino quadrado? É um menino quadrado É um menino quadrado Careca, sem roupa E fio no óculos Nossa É um menino quadrado Careca, sem roupa É a característica Eu tô com o El Gato aqui E mataram Boa, boa, boa Nossa, o povo tudo tá preio desse servidor É isso que eu chamo de pro De verdade Ai, meu Deus Que isso, mina? Pior que Mateu É um nome realmente muito bonito Eu acho que se eu tivesse um filho Eu daria o nome do meu filho de... Mateu Porque é tipo espanhol? Não, porque o meu irmão se chama Mateus Então ficaria muito estranho Mateu e Mateus Não dá Eu não acho que ficaria estranho Ah, eu acho que ficaria legal É tipo aqueles negócios de Mateu Junior Essas coisas Mateu Junior, entendeu? Acho que fica muito igual Ah, mas não é Mateu Não Mateus Ah, mas é quase a mesma coisa, entendeu? Acho que sempre Tem Matias também Matias lembra muito Matias Matias é legal Eu lembro Espanha Mas foi o pior que lembra Itália Itália sim, Matias Eu acho que eu colocaria o nome do meu filho De Harvard Epa É Eu acho que eu pegaria o nome do meu filho de Texas Que tal Gente, eu acho agora o nome... Né Eu acho Luara muito lindo Eu também acho... Luara Aurora bonito Stella Eu acho lindo também Eu acho que a Aurora É o nome... Eu colocaria... Ih Gente, morreu! Me mataram! Me mataram! Eita Gente, eu peguei... Ai, eu mordei também Meu Deus Eu peguei a arma Quem que é murder? Quem que é murder? Ui Quem que é murder? É meio burrito, né? O mordeiro é... É o Mateu É o Mateu É o Mateu, quer dizer Ai, eu morri Oxi, como que eu morri, gente? Sendo que eu nem tava perto dele Eu tava com arma Oxi Não entendi... Ou é... É hacker Muito hacker Ele tá uma gata, na verdade Ele tá usando o poder do lagado Ele tá um pouco lagado mesmo Olha a arma ali, ó Eu acho que isso aí não é lagado não, hein? Esse lagado tá meio suspeito Eu acho que é lag sim, gente Ai, gente, não sei Eu acho que o nome da minha mãe Ia ser Aura Célia Aura Célia Gente, ainda bem que ela não colocou esse nome na minha mãe Graças a Deus Meu amor de Deus A mãe, ela inventava o nome das filhas E a filha tava contando que a mãe inventava o nome delas Cada um era diferente Meu Deus Como assim? Ela inventava os clubes, sabe? Tipo... Vou chamar a Petra de... Sei lá Poxi Ai, gente Tem um menino na minha sala Que ele se... Gente, juro Ele tem acho que seis sobrenomes Eu não sei todos os deles Mas eu sei que o nome dele é Robert E o último nome dele é brasileiro Não tô brincando, juro Robert? Ele é de onde? Não sei Ele, tipo, não tem traços brasileiros Sabe? Ele... Ué Mas o último sobrenome dele é brasileiro, então Mas ele não tem traços brasileiros Gente, eu acho que... Eu acho que... Eu não colocaria o nome da minha filha de Maria Eu nunca colocaria Maria Eu também não No nome da minha filha É a Petra 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 Eu não sou nada Eu não sou nada É a Petra Pipi Pipi Meu Deus Medo de dar de cara com a Petra, gente Por que, menina? Vem cá, menina Um abraço Eu não quero não Relaxa Ela tá no esgoto Ela não vai... Não tá aí, não Esgoto? Como assim esgoto? Aqui é a menina Aqui é a menina Vamos lá Ah, tá Vem cá, menina Vai, xerife Vai, xerife Vai, xerife Socorro Vem cá Mina Mina Oi Tu tava perto da morte Tu tava realmente... Gente, eu tô péssima no merda Que isso? Gente Soltou Meu Deus Não gostei Gente, eu não vou matar esse xerife nunca Ela é péssima de inocente Mas nunca foi Que isso, Nath? Você morreu primeiro que eu Você morreu primeiro que eu É porque eu queria dar oi pra péssima E daí? Você não pode te falar nada Você morreu primeiro que eu E tá falando de mim? Eu tava sendo educada Não, não, não Gente, pelo amor de Deus Eu não vou matar essa pessoa nunca Mata, azul Meu Deus Vai, azul Ai, ai, ai Foi Finalmente Ah, tá Que susto Eu achei que vocês tinham se matado Ai, que susto Vem cá, menino Matei Ai O cabeção, pera, pera, pera Vem cá, menina Ai Gente, eu ativei o chat voice até Matei Venci Aê Que triste Eu me vinguei da Nath Pra ela ter me matado na outra partida Vingou nada Vingou nada Como assim? Para que eu vinguei, Nath Vinguei sim Não foi vinguei Olha, mina Ela também te matou Eu não deixava também, tá? Mas aí eu vou matar ela depois Não tem problema nenhum Mais um, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Eu sou inocente Beijos e fui Eu sou inocente também Eu sou inocente Eu sou inocente